Pela atuação exuberante de Israel, Adesanya, nigeriano radicado na Nova Zelândia, muita gente está me pedindo para falar mais sobre ele, analisar as chances que ele tem ali na categoria até 84 quilos. E é natural o comparar com o brasileiro Paulo Borrachinha. São dois jovens trocadores, pegadores com menos de 30 anos. Adesanya tem 29, Borrachinha 27. Então já criou aquele casamento virtual na cabeça das pessoas de como seria esse encontro. Vou falar um pouco de cada um, mas primeiro a notícia do dia. Borrachinha não foi confirmado contra Yoel Romero em 19 de janeiro porque ele está com uma lesão. Então ele não vai lutar no primeiro mês de 2019. Yoel Romero inclusive já pediu Anderson Silva para a ocasião. Anderson Silva está liberado da suspensão por doping. Será que ele mata aí esse abacaxi no peito? Voltando para os jovens, Adesanya passou Borrachinha no ranking. Ele agora é o sexto, né? Depois de ter nocauteado o Derek Bronson, que era o sexto. O Borrachinha é o sétimo, ou seja, eles estão colados até no ranking. Mas para começar, vitória por vitória, eu acho que a última do Adesanya fala mais alto. Deixa um ponto de exclamação maior. Em primeiro lugar, porque o Derek Bronson já nocauteou no primeiro round o Raya Hall, o último adversário do Borrachinha. E segundo, pela forma que foi. O Borrachinha perdeu o primeiro round para o Raya Hall, levou o knockdown, chegou a levar a queda, cortou um dobrado no cauteou no segundo round, de forma também muito impressionante, com muito coração. Mas o Adesanya fez o Derek Bronson parecer um amador. Tirou ele para menos do que nada. E o Derek Bronson não é um trouxa. O Derek Bronson já nocauteou o Lyoto Machida, já deu uma luta muito dura para o Yoel Romero, que chegou a estar perdendo. Fez uma luta com o Anderson Silva, que o resultado foi extremamente contestado por muita gente. O Anderson Silva ganhou por um fio de cabelo, mas teve muita gente que marcou a luta para o Browns. Ou seja, é um excelente competidor. Um cara nota 7,5, top 10 dos pesos médios do UFC. Se você estiver num dia ruim, se a sua idade já bateu e você não está com todas as suas faculdades físicas, ou se você não for bom o suficiente, ele vai te cortar. É uma nota de corte, é um porteiro interessante da categoria. A atuação da Adesanya foi estelar. Lembrou muito Ed Alvarez contra Conome Gregory, em que um cara veterano, experiente contra o Alvarez, simplesmente não sabia o que fazer com a noção de tempo e distância do striker superior. Defesa de queda não é apenas a partir do momento em que vocês já estão clinchados, trocando força ali na isometria. Defesa de queda é como no futebol, né? O atacante precisa marcar o zagueiro, o ponta precisa correr atrás do lateral. Tudo isso é sistema defensivo. Então a forma como você se movimenta, como você mantém a sua distância, como você faz a sua envergadura ser sentida pelo adversário, e os golpes que você pode jogar quando ele encurta a distância, deixando ele miliandrado, tudo isso faz com que a pessoa tenha dificuldade de te botar num canto. Lioto Machida, por exemplo, é um cara que se movimenta tanto, está sempre cortando os ângulos, que é muito difícil você entrar em queda nele. O Adesanya foi campeão peso médio do Glory, que hoje em dia é o maior evento de trocação do mundo. Então a experiência, a bagagem que ele tem na trocação é muito maior do que a do Borrachinha. Ele troca desde os 12 anos de forma competitiva. O Borrachinha não é um mau striker, claro que não, mas ele é muito mais um power puncher, talvez seja o maior pegador da categoria. A gente viu contra o Ryan Hall, quando um golpe pegou na sua linha de cintura, como ele esbugalhou o olho e disse claramente com sua expressão corporal, que não queria estar ali. O Adesanya deixou o kickboxing expulso pelo brasileiro Alexandro Pereira, que é o atual campeão dos médios do Glory, o melhor peso médio do mundo no kickboxing. Mas o nível do Adesanya é muito alto, ele teve nesse patamar, ainda está nesse patamar. Ele levou a carreira dele no MMA junto com a carreira no kickboxing. Ele tem apenas 6 anos no MMA, então treina a luta agarrada há relativamente muito pouco tempo. E assim como o Borrachinha, ele ainda tem uma margem de crescimento muito grande. Na trocação, existem muitas camadas. O Borrachinha não é um mau striker, ele é um striker muito bom. O Adesanya, claro que pode perder pro Borrachinha trocando. Se ele caminhar pro lado errado, se ele fadigar, qualquer mole que ele der e aquela mão entra limpa, ele vai cair. O Borrachinha tem outra coisa que a gente não se dá conta, a luta agarrada. Ele é um faixa preta jiu-jitsu, o irmão dele, o Borracha, o Carlos Borracha, é um faixa preta experiente. Ele treina wrestling com o Eric Albarracinha há algum tempo, o Capitão América, que foi um dos treinadores do Henry Cerrudo, inclusive, quando ele foi campeão olímpico. Se precisar da queda contra um Adesanya que é faixa azul jiu-jitsu e não defende queda tão bem assim, a partir da isometria, ele se defende com a movimentação, de repente ele pode ter esse tipo de trunfo. Borrachinha com a estratégia certa tem chance de vencer o Adesanya, mas se a gente botar eles numa luta de kickboxing, é claro que o Adesanya vai ser muito favorito. Ele tem um controle de timing, distância, movimentação, troca de base, arsenal de golpes, a diferença de tamanho. O Adesanya tem 1,93m, o Borracha tem 1,83m. O Adesanya tem 2,03m de envergadura e o Borracha tem os mesmos 1,83m de envergadura. São 20cm de diferença. O Adesanya está tocando o Borracha muito antes de ser tocado. E ele é um daqueles caras que fazem a manutenção de distância de forma brilhante. Você lembra do John Jones, a forma como ele mantém os adversários dele afastados? E o Adesanya é a mesma forma. Ele vai fazer você pagar quando você tenta invadir o seu alcance. Para embalar, o Adesanya seria favorito contra o Borrachinha, porque a gente imagina que o Borrachinha vá para trocar com ele. Mas a gente não vai ver essa luta tão cedo, porque eles são talvez as duas promessas mais quentes da categoria. O UFC não tem nenhum interesse de se desfazer de um deles com um confronto direto. Eles vão ser criados paralelamente se encontrar, se chegarem lá no topo da montanha. Mas de fato, o que a gente viu do Adesanya é uma coisa muito fora da curva. O que ele fez com o Bronson remete a John Jones contra Ryan Bader, John Jones contra Stephen Bonner lá atrás. Eu até disse que o Adesanya tem um quê de Anderson Silva com 29 anos. Aquele cara extremamente confiante, com envergadura gigantesca, que tem todos os golpes no arsenal, que se movimenta muito rápido, muito dinâmico. Ele realmente parece ser, quando eu falo do Zabit Magomed Sharipov, quando eu falei do Max Holloway lá atrás, quando ele lutou com o Ricardo Lamas, com o Cubsonson, ele tá com cara de futuro campeão. E o Borrachinha eu botaria um passinho atrás, um grande valor, uma grande promessa, mas eu acho mais possível ele ser campeão do que provável. E o Adesanya eu acho mais provável do que possível. O Borrachinha tem um quê de John Lineker, que é queixo duro, capacidade de resistir a castigo, coração de não parar de andar pra frente a todo momento, até te botar de costas na grade e mão do capeta, que derruba qualquer um com poucos golpes. Acho que a queda dessa luta com o Romero, inclusive, pra ele pode ser um livramento, porque ele vai pegar o que pode ser pra ele, pelo encaixe de jogo, o cara mais duro da categoria nessa altura do campeonato. O Romero poderia testar ele em áreas que ele não foi testado, como o wrestling, pegar realmente um wrestler de elite. O próximo passo do Borrachinha pode ser mais compatível com a altura que ele tá na carreira. Ele tem 27 anos apenas, o maior nome que ele pegou foi o Rahal. E caras como o Romero, que tem 41 anos e o Jacareque vai fazer 39, estão sim no sprint final da carreira. Eles têm mais algumas lutas, mais um ano, mais dois anos, mais duas, três, quatro, cinco lutas, não muito mais do que isso. Até o Luko Kod, de 34 anos, tem dificuldade crônica pra bater os 84 quilos, e cedo ou tarde vai migrar pra categoria até 93. Então caras como o Borrachinha, o Adesanya, o Robert Whittaker, que tem só 27 anos o campeão, dominarão essa categoria completamente de cabo a rabo, já no curto e médio prazo. O próprio Gastron tem 27 anos e pode se manter com 84 quilos também. Eu acho que ele tem mais frame, mais biotipo de meio médio, mas tá aí, lutando pelo cinturão, apesar do tamanho. O grande rival desses caras, na minha opinião, que o UFC fez uma grande cagada de deixar embora, era o Gegar Musassi, que acabou de completar 33 anos, e é um cara que tem procação pra pelo menos equilibrar uma luta com a Adesanya, e é muito melhor na luta agarrada. Aquele jab do Musassi incomoda qualquer lutador do mundo, qualquer striker de elite. E falando do campeão, o Itak, que é um striker extremamente dinâmico, fez uma conversão do Karate pro MMA maravilhosa, realmente é um cara que também enche os olhos. Ele pode ser, no papel, uma luta até melhor, mais confortável pro Borrachinha e pro Adesanya, que vão trocar francamente com eles, e aí vai cair um dos dois do que o Romero, que tem um wrestling olímpico pra desviar a tensão. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder as resenhas, quase todo dia tem vídeo. Um grande abraço a todos e até a próxima.